Salve, salve rapaziada! Salve, salve você que se liga na Cruzeiro Esportes! Tô aqui no estúdio da Cruzeiro Esportes, né? Acompanhando aqui as notícias, os bastidores do Cruzeiro pra poder soltar aquele vídeo de notícias, né? Trazendo as informações do dia. Por enquanto o dia tá meio morto. Cruzeiro treinando nesse momento, né? Quinta-feira tem Cruzeiro e Operário. E aí bateu aquela saudade, né? Aquela nostalgia daqueles bons momentos do Cruzeiro, né? Aí eu tava aqui assistindo o último título que o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil de 2018 contra o Corinthians. Aí eu tava assistindo aqui e falei assim, ó, tive uma ideia. Falei, ó, pô, bacana. Eu tava assistindo e eu tava, tipo, reagindo. Tipo, como é que a gente conseguiu chegar nesse ponto, né, velho? Como é que pode? O que fizeram com o Cruzeiro? Aí falei assim, vou fazer que nem o KZ. Vou gravar um react disso aqui e ver se vai ficar legal, se vai ficar da hora. E fica até de teste aí pra rapaziada. Se vocês gostarem, a gente começa a produzir mais tipos de conteúdo desse aqui na Cruzeiro Esportes, né? O que dá certo, vale a pena ser copiado. Eu acho legal demais aí esse tipo de conteúdo, né, que o KZ faz. Se vocês gostarem, a gente faz aqui na Cruzeiro Esportes também. Mas em 2018, gente, há pouco menos de três anos atrás, a gente tava mais ou menos assim, ó. E o que o Mineirão tava bonito nesse dia é brincadeira, tá? Nossa, maravilhoso, até arrepio só de lembrar. Egídio, Léo, Dedé e Edilson, hein? Meu Deus. Desse bonde aí salva só o Léo. E esse meio de campo aí? Meu Deus. Ó, gente, sem brincadeira, não tem como... Porque não mudou muito esse elenco aqui depois pra... Pra 2019. Não tem condição o elenco desse ter sido rebaixado, não. Mas enfim. O time do Corinthians também era bom pra caramba, viu? Era o Jair Ventura, o técnico. Ó o bombado aí. Tem a responsabilidade de apitar a partida com o Alessandro Rocha Matos e o Fabrício Vilarinho. Autoriza Anderson Daronco. Nossa, o Mineirão tava lindo demais esse tipo. Esparra o que o Mineirão tava. Rafinha domina. Egídio fez o cruzamento. A bala desviada vai pela linha de fundo. O Dedé também se decide na última hora. Veja o levantamento. Vai subindo o Dedé. Ele, o Henrique... O Dedé é um arrombado, mas... Ele era fodido na bola aérea. Não era brincadeira, não, viu? Defensivo e uma defesa no ataque. Repara o Rafinha nos melhores momentos desse jogo e principalmente no jogo da volta na Arena Corinthians. O que o Rafinha jogou essa final contra o Corinthians foi brincadeira, não, viu? O toque foi do corintiano. Agora vai pela linha de fundo. O Léo Gomes, rapaz. Esse garoto vai se firmando do ponto de vista defensivo. E ele mesmo que tocou. O Parcos infiltra. O Robinho na direita. O Rafinha na esquerda. O Thiago bateu pro gol. O Cássio! O Bora sobrou na direita. O Robinho. O Barcos de mão levantada pedindo levantamento pro Bacos. Passou o Thiago. Não tocou legal. Agora saiu. A primeira chegada mais forte do Cruzeiro. O cara é bicampeão brasileiro. Bicampeão da Copa do Brasil com a camisa do Cruzeiro. Sendo um dos jogadores mais decisivos. Campeão mineiro. Ganhando o rival. Fazendo gol na final. E consegue ser um dos caras mais odiados da história do Cruzeiro. O que o Thiago Neves fez aqui é... Não tem explicação. Ele era decisivo pra caramba. Nesses jogos assim ele crescia. Foi, foi. E aí, gente. Olha o Rafinha mais uma vez, ó. Tô falando. Rafinha jogou demais essa final. Os dois jogos. Olha, eu tinha um ódio do Barcos. Olha o Thiago Neves mais uma vez. Na trave. De perna direita. O Thiago Neves canhoto. Eu tinha um ranço do Barcos, velho. Que o Barcos não arrumava nada. Eu acho que ele deve ter uns 30 jogos pra camisa do Cruzeiro. E um gol, dois no máximo. Mas foi justamente os gols decisivos da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras, né. Ele faz aquele gol importante. Contra o Corinthians, o gol do Robinho, né. A Narema Itaquera. Jogado do Barcos, né. Aquele churro de fora da área. Bola bate na trábia. Que defesa do Cássio, tá. E eu lembro que antes da final, eu tava na Rádio 98 ainda, né. Aí a coletiva de imprensa foi... Os dois goleiros, né. Foi o Cássio e o Fábio, né. Os dois grandaços. Os caras são fortão assim. Lembro que o clima tava tenso nessa coletiva, né. Fábio e Cássio. Dois monstros, né. Até repir, velho. Teve desvio, né. Do jogador do Corinthians. Matou o Cássio na jogada. Sabe de quem? Ó, agora eu vou falar uma coisa pra vocês pra verdade, tá. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Luiz Roberto um jogo. No Mineirão. Não foi esse jogo, não. Mas eu tive a oportunidade de encontrar com ele. Eu falei pra ele. Falei, pô, Luiz Roberto. Um tempo atrás, né. Ele tinha narrado um jogo. E ele falou. E o Cruzeiro, cabuloso. E eu me apresentei pra ele, né. Falei, pô, esse bordão aí. Eu que comecei ele. Lancei esse bordão. E foi bacana demais, cara. E quando eu vi o Luiz Roberto narrando. E especificamente, vocês vão ver daqui a pouco, né. No jogo da volta. Quando o Robinho faz o gol. Ele fala, gol do Cruzeiro, cabuloso. Mas ele fala com emoção. Eu devo ter visto ele narrando esse negócio, o Luiz Roberto, pelo menos umas 200 vezes. Dele falando do Cruzeiro, cabuloso. Doido demais. Eu acho fera demais. Livrinho também o Thiago Neves, né. Olha lá. Sozinho. Enquanto jogava com a 30, o Thiago Neves foi bom jogador. Depois que ele pegou a 10, ele acabou. E o Cruzeiro foi bem legal no período que deu bom para o Cruzeiro. Esse cara aí fez a gol. Tiago Neves. Bola rolando, está valendo o segundo tempo da decisão da Copa do Brasil 2018. E o Cruzeiro vem de novo. Bora com a cara para Henrique. Se apresentou na área cruzamento. E aí, Rafinha. Livrinho, livrinho também. Na hora da finalização, o Barcos era muito consciente, velho. Olha essa cabeceada dele, olha. Essa cabeceada dele. Tirando do goleiro. O gol que ele faz no Palmeiras, também na jogada que inicia ele no contra-ataque. Ele dá um tapinha por cima do goleiro. E o gol que ele faz, o chute de fora da área no jogo da volta, também. Que ele limpa o zagueiro de fora da área. Dá um tapa que explode no travessão, também. Com muita consciência, né? O Barcos foi fundamental nessa Copa do Brasil. Hoje eu sei reconhecer isso, né? Na época era doído, porque não fazia gol. Mas tinha total confiança do MyName e Ismano Menezes. O Dedé na bola aérea, ele é sinistro, tá? Mas não quero, não. Olha pra ele fazer o movimento pra atacar a bola. Com o Rafinha. Raniel vai pra cara do gol. David também, cruzamento, subiu pra fazer o corte. O Léo agora vai sair bem lateral. Olha o Rafinha, cheio de grau. O Vasco Avelaro na volta não foi legal. O Cruzeiro recupera. E na sequência o Arauz faz a falta. O dispara ao jogo e marca. Falta do Arauz que já tem cartão. Aí é um abraço, né, Arauz? Aí é um abraço. E aí foi 1x0 pro Cruzeiro. Jogo da Aida. Na outra semana, tivemos a final. Na Arena Itaquera. E eu estive lá presente. Em um evento que eu fui convidado pela Copa do Brasil. Eu e o Gão, o Phelps. Tava lá o Jim, Maravilha. Raquel Fistal e Gão. Tava o Casimiro. O Cazé tava nesse dia. E o Pedro Certezas também. Todo mundo ali, a gente tava fazendo uma ação. Gol live, né? Da Copa do Brasil. E vou falar com vocês, viu? Foi um dos jogos mais loucos que eu já fui na minha vida. Na moral. Esse jogo foi sinistro. Porque era eu, o Gão, o Phelps. Três cruzeirenses no meio de 40, 50 mil corintianos. A gente não ficou no meio da torcida do Cruzeiro, não. A gente ficou num camarote. Próximo do camarote do Ivin, cheio de cara da Gaviões. Foi tenso. E aí o Cruzeiro, nesse jogo, quer ver? Olha lá, com o Romero. Improvisado na lateral esquerda. Edilson, pança de cadela. Lateral direita, a dupla de volantes. Cabral e Henrique, mais uma vez. Thiago Neves, Robinho, Rafinha e Barros. O Rafinha, esse jogo, mais uma vez. O que ele jogou de bola. Não foi brincadeira não, rapaziada. Vamos ver como é que foi o jogo. Saudade, tá? Nossa. Meu Deus. O VAR foi fundamental. Embora a torcida do Corinthians chora até hoje lá o gol do... O gol do Pedrinho. Ele já domina, parece que Fagner faz e corte. Aí toca no Emerson. Ó, não vou mentir pra vocês. Duas coisas. Primeiro. Primeiro. A torcida do Corinthians, nesse jogo, foi sinistra, tá? E eu não tô aqui babando o ovo, não. Tô só falando a verdade. A torcida do Corinthians, nesse jogo, foi sinistra. Ela deu uma morrida, assim. Ela deu uma murchada boa. Depois, com a Rascaeta, fez aquele 2x1 lá que... Né? Que deu uma murchada. Mas a torcida do Corinthians, nesse dia, tava... Pesada, tá? E a gente tava no meio da torcida do Corinthians, no camarote. Tava tenso. E esse cara aí que toca a bola... Shake. Emerson Shake. É um cara que eu sempre quis... Que tivesse jogado no Cruzeiro, né? Mas não teve essa oportunidade. Shake jogava muito também. É uma jogada do Vavinha. Isso que o Emerson... É isso que se espera do Emerson. E tome embora pro Barcos. Para que gol. Ficou perigosa. Barcos entre os dois. Tiago Neves. Segura, Cássio. Aí, ó. Jogada do primeiro gol. Começa... Olha o Rafinha. Olha o Rafinha roubando bola. E o Barcos... Na moral. Primeiro eu achei que ele ia perder a bola ali. Que ele meio que se embolou. Mas depois que ele limpa. Puxando pra perna direita. O tapa dele que vai na trave. É bonito demais. E o Robinho chega fazendo o gol. Mas começa aqui, ó. Com o Rafinha aqui embaixo. E olha a roubada de bola do Rafinha. Ganhou a jogada do Léo. Tocou pro Barcos. Tiago Neves pediu. Barcos limpou. Pé direito. Bateu na trave. Robinho! Falaço. Eu falo porque aqui, ó. Quer ver, ó. Quando o Barcos domina a bola, ó. Olha lá. Ele tinha o... Tinha o... Acho que era o Tiago Neves que tava fechando ali em cima, ó. Se ele desse o tapa, tinha o Tiago Neves livrinho também. Dois jogadores do Corinthians fecharam o Barcos. Então, assim. Foi porque tinha pra ser mesmo, tá? O chute dele foi sensacional. Com consciência, lá, o tapa, ó. Olha o tapa. Não tem pega, não. E o Cássio é grandaço. Aí, ó. Por aí, ó. A curva da bola. Bonito demais. E o Robinho pegou bem também, na veia. Aqui que eu falei, ó. Aqui que eu falei que eu fiquei louco com o Luiz Roberto falando, ó. Quer ver, ó. Doido demais, velho. Doido demais, Luiz Roberto. Continua assim, irmão. Inclusive, essa semana, no jogo, Chelsea e Aston Villa, o narrador lá da ESPN, me fugiu o nome dele aqui agora, né? Citou o Cruz, ele exposta a transmissão. Falou que ele tá ligado lá, sempre assistindo, né? Que o canal é muito bom, que a esposa dele assiste. Fica aí um abraço pro pessoal da ESPN. Achei da hora demais. Olha só. Olha esse cabeceiro do Dedé. Esse é um tiro de cabeça, ó. Pera aí. Ó. Isso é louco. Dedé é outro também, né? Dá pra entender, não, cara? O cara tinha tudo pra ser ídolo, assim. Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Dedé, Thiago Nelos. E aí, escolheram a panelinha, pediam a palavra. Ó o Fábio. E aí, o juiz foi chamado. Teve o VAR. E o pênalti foi marcado. O VAR foi acionado duas vezes nesse jogo, né? Esse marcou o pênalti. Foi pênalti. E teve o chute de fora da área do Pedrinho, né? Que aí foi anulado. Ó, essa hora. Essa hora que o Corinthians empatou. A Arena Itaquero virou um caldeirão, tá? Mas vocês não tem noção. Mas assim... A torcida do Corinthians, ela cresceu de um jeito no momento que o... Que o... Que o Jato se empatou. Que assustou todo mundo que tava ali no camarote. Você imagina os jogadores dentro de campo. Foi absurdo o que fez a torcida do Corinthians ali nos próximos minutos, né? Até que o Arrascaeta, que tinha vindo do Japão, entrou. Pra poder calar. Mas a torcida do Corinthians jogou junto esse jogo. Eu lembro como se fosse ontem isso aí. Tava eu, o Gão. Felps. Né? Representando ali o lado do Cruzeiro. Foi cabuloso. Inclusive tem esse vídeo postado aqui no canal. Quem quiser, procura aí. Do Hexa Campeonato, né? O Léo deu um de... Girai ali nesse lado. Tava valendo. Aí o lance do gol. Indiscutivelmente. Foi um golaço. A bola desviou ali no pé do... Acho que foi do próprio Arrascaeta, né? Que tinha acabado de entrar. Foi do Arrascaeta. Enganou o Fábio. Ele foi um golaço. Isso é fato. Mas realmente teve uma falta antes do Dedé, se eu não me engano. No início da jogada ali. E aí o lance foi anulado. E a torcida do Corinthians chora esse lance até hoje. Tomaram raiva do Cruzeiro, muitos. Mas... Olha, por exemplo, aí aquele Cruzeiro e Boca Juniors lá. Que expulsaram o Dedé. Com o VAR. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Que golaço, velho. Que golaço do Arrascaeta. E o contexto desse gol... A torcida do Cruzeiro sabe, né? Mas às vezes muita gente não sabe. A Arrascaeta estava na Seleção Uruguaia. Jogando no Japão. Um dia antes desse jogo. E aí o Cruzeiro fez um esquema especial. Fretou um avião. E trouxe o Arrascaeta do Japão. E ele chegou na madrugada, né? Descansou poucas horas. Entrou... Para fazer o gol do título, né? Foi absurdo. Foi absurdo. E logo depois disso aí, teve aquela saída conturbada do Arrascaeta, né? Que muita gente tomou raiva dele. Eu tomei raiva dele. Mas depois, quando as coisas aconteceram. Que a gente foi vendo aí quem era quem. As pessoas que estavam na administração do Cruzeiro, né? E a forma que eles conduziam. Aí eu já revi um pouco aí também a minha opinião em relação ao Arrascaeta, né? Não sei se tudo aquilo que falaram realmente é verdade. Mas com o Arrascaeta joga bola demais. Meu Deus, velho. Esse foi um golaço. O gol do Hexa. 17 do 10 de 2018. Hoje é que dia. 14 do 9. Mês que vem completa 3 anos. Do último título importante do Cruzeiro. Tem 3 anos que a gente não ganha nada. Não chega nem no final de campeonato mineiro. E aí, às vezes, quando a gente abre a boca aqui pra cobrar, pra... Enfim. Tem gente que acha ruim. Fim de papo. Existe um Hexa. Existe um Hexa campeão da Copa do Brasil. A Copa do Brasil 2018 é sede de quem. Do Cruzeiro. Pessoal, eu acabei de passar aqui... Do Cruzeiro cabuloso, né? E como é que a gente vai imaginar um negócio desse, né? Isso aí, final de 2018. Aí começa 2019 com tudo. Pra terminar o ano rebaixado. Matéria no Fantástico. E por aí vai. Não vou mentir pra vocês não, viu? Uma saudade desse time. Não desse time em si. Mas de um Cruzeiro competitivo, né? De um Cruzeiro que brigava por títulos, né? Que pensava grande. Mas a gente vai voltar pra lá. Pra esse lugar. Se Deus quiser. Quinta-feira tem que vencer o Operário. Domingo o Vasco. E vamos que vamos. Dá um like no vídeo se vocês curtiram. Deixem sua opinião aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Foi totalmente aleatório esse vídeo aqui hoje, tá, pessoal? Tava vendo aqui e falei, pô, vou gravar aqui eu vendo. Se vocês gostarem, a gente faz mais vezes. Valeu! Fala aí. Tamo junto!